Olá, colegas, o meu nome é Fernanda Costa e sinto um enorme prazer por finalmente poder apresentar-vos o nosso novo projeto para o sétimo ano, o Livro Aberto. Concordarão seguramente que estava na altura de mudarmos de manuais. Recordo-vos que estamos a trabalhar com livros que têm 10 anos e que estão desatualizados. Esta situação, aliás, tem gerado grandes confusões relativamente àquilo que é ou não obrigatório trabalhar com os alunos. Finalmente, vamos então ter um manual, o Livro Aberto, que respeita integralmente as aprendizagens essenciais em vigor e que responde a problemas crónicos da nossa disciplina. E foi precisamente por aqui, pela identificação dos problemas, que começamos. Há pergunta, quais são os maiores problemas com que nos debatemos nas nossas aulas? Ocorreram-nos de imediato três, o primeiro dos quais foi a escrita. E foi a procura de soluções para este e para os outros problemas que orientou o nosso trabalho de elaboração do Livro Aberto. Vejamos então que soluções propomos para este primeiro grande desafio. Só se aprende a escrever, escrevendo. Mas como praticar a escrita contrariando a conhecida resistência dos alunos? A nossa resposta é esta. Pratiquemos uma escrita a conta gotas. Ou seja, cultivemos a prática de pequenos exercícios de redação que permitam tornar a escrita um trabalho mais leve, mais natural, menos penoso. Onde estão as soluções no nosso Livro Aberto? Na rubrica Escrita, que acompanha o trabalho desenvolvido a partir dos textos, propõe-se vários exercícios breves de escrita. Vejamos um exemplo. Em pares, os alunos vão reescrever dois parágrafos de forma orientada. Têm de detectar e corrigir duas incoerências, acrescentar uma comparação, substituir palavras destacadas por um pronome. No final, haverá confronto de propostas. Outra solução que apresentamos no manual. Criamos um bloco no final do manual, escrita em dia, com 20 atividades rápidas de escrita. Aqui estão alguns exemplos. Pontuar um parágrafo, localizar os acontecimentos no tempo, inserir dois exemplos, fazer uma paráfrase, evitar repetições. Como veem, são brevíssimas atividades que podem ser introduzidas numa parte da aula e que permitem trabalhar as AIE, como aliás se vai indicando na banda lateral, juntamente com as propostas de resolução. Ainda outra solução que introduzimos no manual. Defendemos que os questionários de interpretação não têm nem devem ser integralmente resolvidos por escrito. No entanto, há que treinar com os alunos alguns modelos de resposta que exigem uma determinada estruturação do discurso e que surgem habitualmente nos momentos de avaliação somativa. Partindo deste pressuposto, que estratégia nos ocorreu? Na banda lateral, fomos destacando à azul as respostas que, na nossa opinião, devem ser registadas no caderno diário. Por exemplo, neste caso, sugerimos dois registros escritos. Um é a resposta a uma instrução muito frequente, explica por palavras tuas. O outro é a justificação do emprego de um recurso expressivo. Ainda para a prática da escrita à conta gotas, outra ideia que tivemos foi a criação de dicas que vão sendo assinaladas ao longo do manual, como vemos nesta página. São 33 autocolantes, com dicas para bem falar e bem escrever, que os alunos podem colar no seu caderno diário, resolvendo os exercícios associados. Os colegas encontram estas dicas no caderno de atividades. Naturalmente, colegas, todos estes recursos para escrever a conta gotas têm também a função de ir preparando o aluno para atividades de escrita mais longas e estruturadas. E onde encontram estas atividades mais exigentes? Ao longo do manual, também na rubrica escrita. Chamamos a atenção para o facto de estas atividades serem sempre orientadas. Vamos ver um exemplo. Trata-se da redação de uma biografia, género obrigatório de acordo com as AIE. Nas páginas anteriores, os alunos já leram e analisaram um texto biográfico. Vão agora, seguindo um modelo que fornecemos, construir uma biografia com um formato original, respeitando as fases da produção escrita, planificação, redação, avaliação e revisão. Como apoios à escrita extensa, temos grelhas de correção e oficinas de escrita passo a passo. Estas grelhas de correção encontram-se no final do manual, juntamente com outras grelhas relativas à oralidade e à leitura. O outro apoio são as oficinas de escrita para todos os géneros textuais obrigatórios, que são biografia, comentário, exposição, resumo e opinião. Estas oficinas encontram-se no caderno do professor e existem também em versão PowerPoint. Em síntese, colegas, falamos das estratégias que encontram no livro aberto para responder ao desafio da escrita, seja ela a conta-gotas ou em propostas de escrita mais extensa, mas sempre orientadas. Passemos agora ao segundo problema, a consolidação das aprendizagens. Acreditamos que a consolidação das aprendizagens é essencial. O que é que isto implica? A retoma permanente e o treino intensivo. Quais são então as soluções que apresentamos no nosso livro aberto? Vamos ver algumas. No arranque das quatro grandes partes do manual, textos diversos, não literários, texto narrativo, texto dramático e texto poético, incluímos uma dupla página ilustrada com atividades que visam ativar noções anteriores sobre géneros textuais e modos literários. Estas páginas são sempre animadas, como vamos ver neste caso, em que se recordam alguns dos textos não literários presentes no nosso dia a dia. Vivemos rodeados de textos que usam palavras, mas também imagens, símbolos, cores... Bom dia. Cria o jornal Só Verdades, por favor. Aqui tem. Obrigada. Já viste esta notícia? Não, mas também queria ler a crítica ao filme que estreou ontem. Vamos ali tomar um café? Sim, mas precisava de passar pela farmácia. Olha, há uma ali mesmo. Aqui tem o seu medicamento. Antes de o tomar, aconselho-o a ler a bula. Atenção, senhores passageiros. Vai dar entrada na linha número 3, o comboio com destino a farmácia. Oi, tem de me despachar, senão vou perder o comboio. O quê? 120 calorias? Vou enviar um e-mail ao André. Por que não lhe mandas antes uma mensagem? Boa ideia. Mas primeiro, vamos ver a Imenta para pedirmos o almoço. Acho bem. Hum, este cheiro delicioso abriu-me um apetite. Está quase pronto. Só precisa de mais 10 minutos em um lume branco. Ah, não percebo porquê que este parafuso não está a entrar. Vou verificar no manual de instruções. Esta noite, no comissão, grandes peitais da Círculo. Realmente, é impossível escaparmos à publicidade. Às vezes, nem nos apercebemos. Mas lá está ela. Pois é, há tantos textos que fazem parte da nossa vida. Sabem quantos textos aqui foram referidos? É o desafio que vos deixo. Portanto, estas aberturas podem ser exploradas a partir da observação da ilustração e das atividades propostas no manual ou a partir do visionamento desta animação multimédia. Também com o objetivo de retomar conhecimentos, criamos uma outra secção, o ponto de partida. Aqui, de forma esquemática, apresentamos um exemplo textual anotado. Por exemplo, nesta página que introduz o modo narrativo, responde-se às questões. Como se estrutura uma narrativa? Como se estrutura? E que elementos estão presentes numa narrativa, com base no texto que é aqui apresentado? Outro apoio à consolidação das aprendizagens. Na parte final do manual, surge um bloco, a que chamamos arquivo aberto, onde está arrumada a informação sobre toda a gramática e todos os textos do sétimo ano. Isto é, apresentamos não só os conteúdos novos, mas também todos os conteúdos dos anos anteriores. E para que não se perca informação, ao longo do manual, vamos remetendo os alunos para a consulta deste bloco. Exemplificando, nesta rubrica gramática associada à exploração de um texto de Álvaro Magalhães, trabalha-se um modificador do nome. Como vêem, fazemos aqui uma remissão para o arquivo aberto, onde os alunos encontram uma explicação sobre este conteúdo novo. E aqui estão essas páginas do arquivo aberto. Já agora, colegas, em todos os casos, a explicação dos conteúdos no arquivo aberto é sempre seguida de exercícios de aplicação. E como nós defendemos que só com treino, treino, treino se fará verdadeiramente a consolidação das aprendizagens, preparamos mais três apoios. Apresentações PowerPoint para todos os conteúdos novos com explicações passo a passo e exercícios. Testes rápidos de gramática de correção imediata. E ainda, baterias de exercícios no caderno de atividades. Neste caso, para um modificador do nome, temos três páginas de exercícios. O treino está garantido, não é verdade? Colegas, já falamos das estratégias do nosso livro aberto para desenvolver a escrita e para a consolidação das aprendizagens. Vamos então passar ao terceiro problema, a avaliação. A avaliação é, como sabemos, fundamental. Defendemos que ela deve ser praticada de forma contínua e não apenas uma ou duas vezes por período no formato que todos conhecemos. mas, para que isto aconteça, é necessário dispormos de instrumentos rápidos e de fácil utilização. Quais são as soluções que vos trazemos? Testes de diagnóstico no início do ano letivo e antes de iniciar o trabalho de cada uma das grandes partes do manual. Estes últimos são testes de escolha múltipla, múltipla, desculpem, permitindo uma verificação imediata. Estão todos disponíveis em versão impressa e em quiz. Secções de autoavaliação no final de cada uma das unidades do manual, também em versão PowerPoint. Estes testes são igualmente de resposta fechada. E, como se trata de um momento de autoavaliação, indicamos as páginas onde os alunos podem verificar as suas respostas. Nove testes de oralidade, nove testes de leitura e 25 testes de gramática no dossiê do professor, que podem também funcionar como questões de aula. Queremos salientar que todos estes testes são editáveis e projetáveis, permitindo uma correção imediata. Temos ainda, para os seis testes de avaliação somativa, que seguem o formato das provas de avaliação externa, uma novidade que queremos explicar. produzimos para cada teste três versões. Versão A e versão B com um grau de dificuldade idêntico. Versão C com um grau menor de dificuldade. Qual é a novidade? As versões A e B são completamente permutáveis, o que permite criar N versões do mesmo teste. E os colegas que quiserem poderão gerar estas novas versões a partir do gerador de testes interativo. Foram estes, colegas, os instrumentos que construímos para facilitar e diversificar o trabalho da avaliação. Acreditamos mesmo que serão ajudas preciosas para o nosso trabalho. Ora bem, falamos de três grandes problemas da nossa disciplina e das soluções que encontramos para os resolver. Para terminar, algumas ideias gerais sobre o nosso projeto. O manual reúne num único volume tudo o que é necessário trabalhar com os alunos, incluindo todos os textos obrigatórios e muitos outros textos selecionados das listas do PNL, até por colegas um manual de português tem de ter textos em quantidade e qualidade, naturalmente. Incluímos também o apoio necessário à concretização do projeto individual de leitura previsto pelas AE. Aproveito para vos dizer que no interior da capa do manual encontram uma lista de verificação com todos os conteúdos obrigatórios. E já que falamos de textos obrigatórios, vamos ver quais são. Na parte 1, textos diversos, trabalha-se a biografia, a crítica, o artigo de opinião e o texto publicitário. Nas unidades 2.1 a 2.3, dedicadas ao texto narrativo, incluímos na íntegra os seguintes textos. A Via Muito Sol de Água Lusa, A Vó e Neto de Tiolinda Gersão, Miura de Miguel Torga e Parábola dos Sete Vimos de Trindade Coelho. As AE determinam a leitura integral de, no mínimo, duas narrativas. Na parte 3, texto dramático, incluímos dois excertos e o guião de leitura de Leandro Rei da Ilíria. De acordo com as AE, os alunos devem ler um texto dramático na íntegra. E, finalmente, na parte 4, dedicada ao texto poético, encontram 11 poemas de nove autores diferentes sendo que as AE determinam a leitura de um mínimo de nove poemas de oito autores. Como veem, colegas, o manual tem tudo o que é necessário para trabalhar com os alunos. Para alunos e professores, criamos ainda o site Outras Páginas com atividades lúdicas ligadas à língua portuguesa. Para o professor, produzimos alguns materiais exclusivos. O caderno do professor de que destacamos outros recursos para apoio ao projeto de leitura e cinco oficinas de escrita. O caderno Projetos Interdisciplinares, com três propostas verdadeiramente execuíveis e verdadeiramente apoiadas. A nossa ideia, colegas, foi distribuir os projetos ao longo do ano um por período. O dossiê do professor, que reúne as planificações, os muitos materiais de avaliação e um bloco de exercícios para alunos estrangeiros. Colegas, agradecemos a vossa atenção, esperando que o nosso livro aberto venha a ser também o vosso. Acreditamos mesmo que é o manual que tem tudo o que os alunos precisam e que oferece aos professores recursos úteis e variados. É o que este pequeno vídeo recorda. Esperamos que gostem. em nome da equipa do Livro Aberto, obrigada pela atenção, votos de felicidades e não se esqueça, o futuro aprende consigo. Amen do Livre Aberto, Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti